Seja bem-vindo a mais um vídeo, um salve-me com a minha mano, Pirata Kei. Como você sabe? Como você sabe? Fiche? Estou tranquilo. Pirata Kei, fala-lá, qual é de boa, quem quer bola? O nome Pirata Kei surgia através de uma discoteca pirata. Para o meu ato a fazer roupa, eu estou meio com um casaco pirata. E na tua, tudo mais, as começaram a chamar um pirata, pirata, pirata. Eu não estou para cá ficar pirata, mas eu vou ter um poê. Fica Pirata Kei, Kei que também é meu nome, Kei. Um trecas dos N, praticamente fica Kei, Kei em inglês, a chave. Chave e Pirata então. Qual que foi o primeiro contato com o músico? Achei ele na casa ou foi através de amigos? Fala-lá. Foi através de minha bro, J-No. Gosse, Castelina, Portugal, Mastelachadinha, da Santiago. Já foi através dele quem começa a dar esse primeiro passo na rap. E até gosto de botar o primeiro música. O que foi? Essa primeira música foi tipo brincadeira entre amigos, Biff, companheiro. Nós éramos quatro. E a minha, com J-No, contra a boss, com o Saco, já não começa a ter Biff, companheiro, assim. Na amizade, eu já que... Já, foi assim. O que você tinha que botar alguma responsabilidade com os músicos? Responsabilidade, nunca tenho. Para mim, talvez ele para gosto. Até hoje ainda não depende do rap, ainda rap cada nada. Mas um dia, quem sabe, ainda fica até depende. Mas... Depende não. Fica até fazer mais som, assim. Para isso, mas... Até gosto. Não. Até hoje, cada mixtape botar disponível? Disponível... É... Onze, mas dois estão na fone. Já já não está atrás. É... De que as turmas mixtape, você pode escolher uma falha dele. De algum... De que as mixtape. Algum... De que as mixtape, você pode escolher uma falha dele, mas falha de três faixas. É... De minhas mixtape, mas... Quem acha mais evolução nele é Focus. Já que... Me mantém focado. E a... Faixa... Tem humildade. Feito de JD. Tem humildade. Tem humildade. Tem humildade, tipo, é um problema. Se eu tive com... Um gajo lá... E aí... Ele fala uma coisa que nunca gosta. Tipo... Nunca depende de ninguém. Eu. Nunca... Nem se... Ninguém fala... Porque conta. Muita conta é com a família. Há pouco tempo... Ele lançou... Bulaça... 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 Naquele som... Extra dose... Eu coloquei um trecho... Eu falo assim... A rap brilha... Na ilha vizinho... Briga de galho... E a capa boa pintinho... A boia massa... Más que me... Não onde. Você quer falar aquele som ali? Tipo... Só quer falar com aquele verso ali. É para morrer tipo... Negos lá... Tipo... Para morrer fazer um som... Você fala... Põe o nome da rap só. A minha... Eu não sei bem... Se crê pouco... Não há alguém na sala que eu vim. Tipo... Negos expressam aquela expressão de meu... De uma maneira, veja. Então... Um flash... A minha... Carta tão independente... E tão desesperadamente, esta frase propõe o nome do rap, sem a música já bater na cilha, ele sabe claramente disso, pronto, e nem com um, é mais que um. Sim, também. A Boutinho, quer notar o som de uma independência do rap, tem mais um verso que esta frase, é normal encobar enquanto não tem falacidade, muito se preocupa com o que esta escreve, como é que ele é bom, e nunca entende que ele é bom, como é que ele é bom, como é que ele é bom? Tipo, para mim, muitos negros estão pensando, até depende de rap, mas hoje rap nunca dá nada, rap nunca dá nada, sempre trabalha, tudo que ele tem, não ganha fora de rap, então por isso que, muitos negros estão preocupados para mim, eles estão falando de saber só coba, mas nunca sei só coba, aquela felicidade enquanto tem falacidade, por isso, ele é que está levando a coba mais do que fazer outros tipos de letras, ou seja? Tipo, a Boutinho, não estão falando de tipos de sons, cada um tem aquele foco, querendo um som que você consegue fazer mais, você pode fazer mais facilidade e não fazer aqueles tipos de letras. Não, você pode fazer qualquer um, mas tipo, meu estilo é trepo, meu irmão, enquanto tem trepo, está... Sim, mas trepo é um estilo de som, eu vou ver, você pode cantar música de amor, você está falando? Não, depende, sim, mas, mas é um flã, enquanto tem falacidade, continua a coba, tem cenas, tipo, quinto ordem, quinta guarda dentro de mim, quem está curto, então está expressado através da música. Então é um pouco refluxo, mas a maioria das músicas, você fala um pouco bom, você sabe? Sim. Em vez de, tipo, qualquer coisa, você prefere pôr na música, você sabe? Você prefere pôr na música, se ela possa servir para alguém, você sabe? Bom, amor, às vezes você fez umas cenas, minhas cenas de música e se você conta na história, e às vezes você fala um acontecimento com o bô, e aquele acontecimento, naquele momento, pode ser um acontecimento com o bô, mas para outras, já tinha acontecido antes ou o que era um alerta para a pessoa mais tarde para se lidar com a situação ou para se preparar para o que vai vir para frente, você sabe? Mas eu vou acompanhando essa fala com o Bonta, então vou fazer uma pergunta sobre a vida pessoal, ou o que imagina, toda a gente tem o que faz, é difícil, toda a gente passa para antes e baixo, ou você não faz, faz mais baixo, quem que é o foco, quem é aquela pessoa que está pensando no máximo, quem que é o foco lá? A minha foca é sempre a minha família, a minha cota, um gaste preocupado com o que a minha cota tem que sentir orgulhoso de mim, então eu tento fazer mais para ele, às vezes eu penso mais na família do que a minha própria. Então o que foi o que faz com a música mais ou menos, o mais forte, com palavras mais fortes, o que faz com alguma música, o que faz com algum feedback? A minha cota é o último som que faz, que é um beef mesmo, foi tipo o negativo, e também eu mencionei a caixinha, minha caixinha é para minha canada, então eu resolvi fazer um tema, caixinha. Eu não ouvi, eu não ouvi, eu falei, eu não vou lançar, para pensar em pessoas que estão envolvendo a mim, mas no fundo, no fundo eu queria lançar, mas acaba para ouvir o conselho da minha cota e não só. Eu também dou um bom conselho, refletir tudo isso, acaba para lançar. Então, para mim, tem um peso, um peso fundamental. Claro. Isso também mostra o valor da família para você. Mãe, ele quer dizer que... Tem um pai, 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 aconchego de maior mãe sempre, mas se a mãe não fala, que se a mãe deve ser extinta também e pensa em um lugar de uma e de um outro, então aqui é um conselho, bobe e bom fazer. Então, na verdade, alguém pode pensar assim, se foi fixe ou começa a ir para frente, só tranquilo. Descanse aqui, eu pude... Fis, não é? Mas isso é fixe, isso é fixe. Olha, o negócio é muito bom, a gente, deve fazer uma pergunta, para falar para você fazer uma pergunta, mas, lhe, chame uma pergunta que faz com você. O que foi a motivação para criar o próprio estúdio? Minha estúdio é como... Praticamente... Não começa aquela brincadeira... Não começa praticamente num microfone de 50 cent. Que não compram na chinesa. Não começa aquela brincadeira a mandar companheiro bife. Depois não comecei a fazer outros tipos de letra. A mim não escrevi letra, não bate a chintinha em evolução. Então eu falei assim... Não, então nunca pode parar. Tem que continuar a fazer. Então um amigo meu emprestou um estúdio que é... PK para Banks, mas... É nome próprio e Cleide. Então eu emprestou um estúdio. Eu falei assim... Não, não. Porque a gente tem que ficar só de... 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 Dezenas de gajo. A gente tem que ficar até mesmo depois. Mas por aqui também... Para o Alves, o que é o estúdio, tem uma vantagem. Sim. Para o Alves, o que é 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 o que é. Sim. É muito importante. E se fica sábio, fica assim. Sim. E temos as próprias cenas e... É uma conquista. É claro. É por isso queervice... Mas nunca depende de... Do Interview Go,あります L̩G̥Aだけ que é um Estúdio, maternal. Ooris não é a qual. Mas trabalha na obra cansada... Não compre em mim no Estúdio. Eu imagino, se você está preparado para um dia, tipo, imagina agora para música, qualquer coisa na vida está acontecendo, às vezes a hora que nem, dependendo do trabalho que faze, ou música que faze, temas que faze, às vezes de uma hora para outra, por recorda, bate o nome na boca do mundo, será que você está preparado para amanhã se vira famoso? É uma coisa que acontece, se um dia chegar em uma vez, uns 15 minutos de fama, uma coisa que sofreu, aproveita de melhor maneira, ajuda a minha família, com isso, aproveita, tem quem tem vontade, tem quem nunca tem, aproveita cada segundo. Bom, se você sabe música, ocupa uma coisa, tipo, ocupa um trabalho com uma música, nem um pouco de um milhão, às vezes você está sem sorte e grande, às vezes você está assim. Sim, sim, é claro. Sim, da vida também foi assim. Na atualmente, o rap crioulo é bem representado, quer dentro e forte, se viu, e acabou, que ingredientes que pode faltar no rap. Tipo, se você acha um rap crioulo, é bem representado nesse momento disso, evolução do rap, se você está forte ou não. Não, é só uma coisa que você está forte, mas não. É um milhão. E o que foi que você acha? Não sei se você está forte, mas é um milhão. É um milhão. Eu acho que é isso, a humildade de cada um. Eu acho que é isso, a humildade de cada um. É um pouco relativo. É por isso que eu falo, depende de cada um. E a Boidila de Sal, não é? Sim. Você tem estado com a campanha de pop, a evolução de artistas de lá? Sim, eu tenho estado, sim. Ultimamente, esse meu novo mixete, que até vencer em assentimento, por acaso, não quero fazer mais com a Maltes de Sal. Sim. Pode mudar um bocadinho de participação. O mundo que você está hoje é bom no mundo de meus queridos? Estou esperando que você evolue mais ainda. Sim. O objetivo é acabar. Você tem alguns trabalhos que eu já passei em breve? É bom que eu falo. Estou na minha mixete, minha sentimento, com participação. Nego lá do bairro Caixa. Eu não gosto. Não gosto. Sim. Sim. Tem Maltes de Sal que lhe diz cruz, valoriza. Agora, eu estou preparando uma nova conexão, que eu já vou na rua. Não estou esperando que não te faça aquele truque ali. Tem Cress, que é também. Acho que é a primeira vez que me pediu para não fazer som. Ele que eu escutei. Ele foi só mandar uma faixa para gravar. Uma curteza tipo tudo. Você tem datas? Não. Não, nada. Não tem datas em meu trabalho. Conforme eu te lançar. Você tem alguma ideia? Eu imagino, eu lança músicas, te lança som, ou se você lança? Ou eu teria que fazer algum videoclip? Não, eu não tenho ideia de fazer videoclip, mas também, pensa assim, fazer um videoclip está carreira, então... Assim, uma coisa que nunca se está dependendo dele, nunca te é uma valipena, gasta muito dinheiro, não é fazer um videoclip, não. Bom, Pirata K, se pessoas, imagino, não acaba de terminar aquela entrevista de pessoas, já tira-te ali... Fala-se muito que eu só consigo achar. Estou achando a minha página no YouTube, Pirata K, é só os meus galãs, os subscrevem, os partilham, os deixam like, os ativam o sininho... Ou na SoundCloud também, é só para o Pirata K, tem controle. Instagram, basta vou para o Kenny Martins, Facebook também, Kenny Martins, então estamos um bocadinho mais ligados. E, bom, que mensagem que tu deixas para que as pessoas se lhe apoiou? Eu posso continuar a apoiar? Essa é a minha força, do outro lado, para não continuar a fazer. Você não para. E aí, pessoal, que ele foi mais uma conversa com o Kenny, você fica lá? Kenny não, é um pirata. Pirata, 29. Capitão. E aí, pessoal, que ele foi mais uma conversa com... E aí, pessoal, que ele foi mais uma... Está difícil, né? E aí, pessoal, que ele foi mais um papo reto com o Pirata K. Agora você fica ligado, né? Pirata, obrigado. É nóis. Uma participação, sempre junto caso e de boa, sempre o começo, que tem um virado. E por isso a mão, luta contra, luta a fazer acontecer. Se inscreve no canal também. You Can Records. Nós estamos ficando mais atentos. De boa também. Fala de boa. E no e-mail também. Já eu sou Pirata K, eu subscreve. Ainda deixa o link aí na descrição, já? Nós ficamos feitos. Até a próxima. Ha! 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 Ha!